Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de maio de 2021. Vamos ao nosso calendário? Terça-feira, dia 4 do meio de maio. Do ano de 2021. Como está o tempo hoje? Será que está com sol? Será que está nublado? Ou será que está chuvoso? Aqui você tem uma excelente aula!